Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou, e te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Seja-te e junto com os olhos cantarei Tu és santo, exaltado, aleluia 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 A Ti, Senhor, aleluia 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 Aleluia